encarar e tentar resolver da melhor forma. E é perfeitamente natural isso acontecer. Tá legal? Bom, o comércio eletrônico, a gente já falou, ele também surgiu com a tecnologia e é algo também bastante revolucionário. Porque ele trouxe muitas vantagens. A primeira ideia era o poder de comparação. Há um tempo atrás, se você comprar uma geladeira, você tinha que comprar um tênis, né? Porque você ia gastar muito tempo, e eles começaram a ir andando na loja do Caras e Bahia, Mara Brava, de barulhos. Mas, de repente, a de São Paulo era mais barata, você não sabia do shopping. Hoje, você consegue comparar os 30 anos. Isso não parece, mas reduziu muito o custo. Tem um estudo, tem um livro, que chama Freakonomics. É bastante famoso, talvez alguém já tenha lido. São de dois economistas, eles fazem umas comparações meio malucas, mas é um livro bastante legal. Tem uma delas, ele fala que a internet reduziu o custo do funeral nos Estados Unidos. Caramba, funeral. E ele fala isso lá, que o funeral é uma hora que a pessoa está desesperada, não tem muito o que pensar, está abalada emocionalmente, sempre foi muito caro lá nos Estados Unidos. E eles perceberam que, depois que houve a informatização, caiu praticamente o custo disso. Porque até uma hora dessas, o cara vai lá e olha, ele tem referência. Você não vai ficar, na hora, numa situação horrível como essa, ficar procurando funerária por funerária para ver qual é o caixão nos baratos. Agora, por internet, não é que você vai ficar procurando pela internet, mas ali está muito claro, evidente para isso. Então, ele fala nesse livro, parece ser meio absurdo, mas depois você fala, bom, isso serve para tudo. Se você complica, os preços caem. Você tem como comparar de uma forma muito mais fácil. Outra coisa é a mulher inteira, lá que a gente falou, não tem limitação geográfica. Posso vender o que eu quiser, para quem eu quiser, em qualquer lugar do mundo, e tudo isso e o resto. Então, isso também abriu muito, que são benefícios bastante grandes. Também tem a questão da agilidade e acessibilidade. Consigo comprar de uma forma acessível para todo mundo. Vai para todo mundo, sabe, a ver com fé, não tem computador, vai lá na house e paga um real, olha lá. Então, não é algo que você fala, ah, é coeritivo. E tem muitas iniciativas de prefeituras interior do Brasil que estão colocando a internet em vários lugares, com antenas, com a IMEX, né. Vai popularizar. O Lula tem projetos grandes, não vai demorar muito para ter ouro e muito mesmo. E aí, a redução de custos propriamente, que é o efeito de comparação. Isso ajuda muito. E reduz o custo, reduz o custo. Melhora o seu bolso, você paga menos. E outra coisa que é importante, loja virtual, geralmente, é mais barata que loja física. Mesmo, fast shop, mesmo, americanas, tem, muitas vezes, o produto é mais barato. Porque aqui, então, tem custo de logística, armazenagem, tem custos diferenciados. Então, às vezes, o produto tem preço diferente. Ok? Outro papel importante, é o governo, a administração pública, de modo geral. E a tecnologia, ela não vai resolver todos os problemas. Mas tem duas coisas que podem minimizar muitos problemas. De corrupção, principalmente de corrupção. Transparência e desblocatização. desblocatização. Esses dois fatos, quando informatizados, eles ajudam muito, ajudam muito a reduzir, principalmente, suborno, principalmente, dinheiro envolvido para agilizar o negócio aqui e ali. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Não estamos falando só em Brasil, não. e tem algumas ações que já se mostraram bastante valiosas. Por exemplo, prestação de contas lá do próprio governo, dos carcões, que deu todo aquele escândalo em 2004. Quer dizer, inibe cartão de crédito. Se está exposto, você pode ver, tem muita chance de alguém ir lá, repórter ou cidadão, ir lá e achar alguma irregularidade. Então, vai inibe. Salários declarados na internet. O prefeito de São Paulo colocou todos os salários lá da prefeitura, coloca todas as obras, todas as fontes que o Beto Caçado, ele tem uma visão muito boa a respeito desse assunto. Porque a internet vai deixar a licitação lá, usa pregão da licitação para conseguir melhor preço, você acompanha a obra, forçamento participativo, tudo isso daí, quando é informatizado, você consegue acompanhar. o Enem é que eu acho que eles vão calcular qual é a dimensão disso, porque assim, você fazer uma prova em nível nacional, como a eleição, por exemplo, a eleição, que também é um público enorme, Brasil inteiro, e você não tem esse tipo de problema. Talvez foi algum atropelo. É, é verdade. O que a gente costuma dizer é que o Brasil, ele tem um problema tecnológico que é o seguinte, uma vez eu vi uma palestra do Fernando Henrique, ele dizer que o Brasil era um país ilhas de excelência. E aí ele explicou melhor, ele falou, a gente tem coisa aqui no Brasil o que é o melhor do mundo, sistema bancário. Não existe sistema financeiro melhor do que o Brasil. Não existe compensação online acima de 5 mil reais, todo o sistema financeiro não tem, não existe. Tanto que aconteceu a quebradeira nos Estados Unidos, porque não existe um sistema financeiro tão informatizado, controlado, como o nosso. eleição, pode ver no próprio Estados Unidos a bagunça que é, demora não sei quantos dias, nem, a gente tem uma série de coisas que a gente é top. Mas, por outro lado, tem coisas como o Enem que ele citou que ainda, então por isso que ele falou que a gente não é uniforme, a gente tem coisas muito elevadas e outras, né, e não é difícil explicar, o próprio governo, imposto de renda, quanto tempo já é informatizado, nota fiscal eletrônica, tudo que é arrecadação, investe, porque aí tem retorno. Agora, vê se é educação, saúde, informatizado. Então, exatamente, então é isso que a gente chama de ilhas, né, ou seja, pedaços isolados da tecnologia, muito bons e outros muito ruins. Esse é o defeito. Oi? Fernandinho? Então, é aí que a gente precisa buscar esse equilíbrio, né, aí sim vai ser um país diferente. E outra coisa muito importante é o autosserviço para a população. Você conseguir ir lá e tirar uma identidade, tirar, quer dizer, criar mecanismos seguros, mas para você fazer um autosserviço, isso também evita também problemas. Eu peguei aqui também, de uma revista, três casos em que ele chama de tecnocracia, né, o que a tecnologia já resolveu em termos de governo, de suborno. Lá no México, ele pegou um caso, os motoristas da cidade do México pagavam, né, a Guarcas para ficar em fila dupla. Firmas foram instaladas nos rebotes em 2006 e o número de carros atendidos por eles subiu 350% em poucos meses, né, então era o famoso suborninho, deixa eu parar aqui, cinco minutos, a gente também fica. Macedônia, caminhoneiros davam até 2.500 euros por ano de propina para agentes da fronteira para entrar na Grécia. Isso acabou em 2006 quando uma licença eletrônica entrou em vigor por 100 dólares, ele mesmo ia lá, autosserviço, tirava isso. Brasil, 2004, gastos públicos passaram a ser colocados na internet, com isso foi possível investigar despesas ilícitas, como fez a CPI dos cartões em 2008. Então, são iniciativas que a tecnologia pode ajudar a dar uma transparência maior. A ideia é que a gente cobre todos os políticos que sejam que todas as ações estejam lá, todos os gastos estejam lá.